Veja só essa mulher bagunçou a minha vida O meu consolo é a bebida Porque ela não me quer Porque ela não me quer Eu vivo nesse sufoco Me acabando pouco a pouco Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Ei, meu irmão, isso aqui é Nalto Carcaral Forrazão, Vida de Gás, segura o vaqueiro Bora, meu irmão! Ei, balança pedalina Eu passo de vaquejada Doutor Geraldo Estrela Já tomei todo um valente Na minha vida de gato Fui um vaqueiro abamado Hoje só toma guardé Por essa mulher somente É que eu vivo apaixonado Eu vivo desmatelado Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Vida de gato Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma mulher no seu peito Vida de gato Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma mulher no seu peito Ei, tô falando de planelas O homem espalha coisas boas pelo perna Mamãe, vem me perguntando Por que é que eu bebo assim Já tá com pena de mim Eu estou me acabando Meus amigos comentando Que eu ando até estalhado Depois que viram gravado O nome dela em minha cela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Vida de gato Vida de gato É desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma mulher no seu peito Vida de gato Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma mulher no seu peito Ei, isso aqui é nó do Carcaraí Porração, vida de gato ao vivo Ei, meu petrolinha Ela só fala comigo Com quatro pedras na mão Machuca meu coração Pra mim isso é um castigo Pra meu pior inimigo Não desejei se sofrer Me amarrei sem querer Feito cinto na fivela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Vida de gato É desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma mulher no seu peito Vida de gato Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma mulher no seu peito Vida de gato Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma mulher no seu peito Vida de gato Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma mulher no seu peito Ei, paixão Senhor, vale o carrega Ei, Daniela, essa aqui é forrozão Vida de gato Tá ouvindo? Ei, paixão Ei, minha petrolinha Isso aqui é vilão de forró Segura vaqueiro Ei, minha petrolinha Eu sou vaqueiro Sou, sou bom de gato Nas raquejadas eu vivo botando pegado Eu sou vaqueiro Sou, sou bom de gato Nas raquejadas eu vivo botando pegado Eu vivo sempre saindo às escondidas Sem dar passada perdida Vou direto pro forró É vaquejada, cachaça e mulher bonita Quanto mais tem, muito mais fica melhor É vaquejada, cachaça e mulher bonita Quanto mais tem, muito mais fica melhor Que boi, que boi E o vaqueiro pergunta como é que foi Que boi, que boi É vaquejada, vaqueiro derruba o boi Que boi, que boi E o vaqueiro pergunta como é que foi Que boi, que boi É vaquejada, vaqueiro derruba o boi Eu sou vaqueiro, sou, sou bondigado Nas raquejadas vivo botando pegado Eu sou vaqueiro, sou, sou bondigado Nas raquejadas vivo botando pegado Eu vivo sempre saindo às escondidas Sem dar passada perdida, vou direto pro forró É vaquejada, cachaça e mulher bonita Quanto mais tem, muito mais fica melhor É vaquejada, cachaça e mulher bonita Quanto mais tem, muito mais fica melhor E o vaqueiro pergunta como é que foi Quebou, quebou É vaquejada, vaqueiro derruba o boi Quebou, quebou E o vaqueiro pergunta como é que foi Quebou, quebou É vaquejada, vaqueiro derruba o boi E a galera, e a rapaziada, e a mulherada Tchê, 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 tchê E a galera, e a rapaziada, e a mulherada Tchê, 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 tchê Bora Henrique CD, NNCD, história aí no centro Alô Toninho, empresário de Edu e Maraial Tá com a gente, segura Alô Valdir, alô Sorriso, alô Zé de Sass Cabra Rocha Bora meu batera Ei, ei, ei É emocionado, é emocionado Meu batera Ei, ei Cê é vilões do forró Essa mulher é uma gatinha Essa gatinha é demais Ela se garanta, ela me satisfaz E quando ela se habilita pra dançar o tchê, tchê, tchê É quebra, ela rebola e bota a porta pra descer Essa mulher é uma gatinha Ei, ela é demais Ela se garanta, ela me satisfaz E quando ela se habilita pra dançar o tchê, tchê, tchê É quebra, ela rebola e bota a porta pra descer E quando ela mexe, balança a multidão É quebra a cinturinha, rebolando até o chão Eu não tô nem aí, eu tô desmantelada Essa gata é muito doida, todo mundo tá ligado Ouê, 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 ouê Olha essa aqui é a nova onda, vem da saúde, tchê, tchê Ouê, 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 ouê É porrozão vinda de gado, retocando pra você Ouê, 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 ouê Olha essa aqui é a nova onda, vem da saúde, tchê, tchê Ouê, 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 ouê Olha essa aqui é a nova onda, é abertaleira, show! Alô, Enivaldo de Feira de Santana E a galera, e a rapaziada, e a mulherada Tchê, 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 tchê E a galera, tchê, e a rapaziada, e a mulherada Tchê, tchê, tchê Essa mulher é uma gatinha, essa gatinha é demais Ela chega na antena, me satisfaz E quando ela se habilita pra dançar o tchê, tchê, tchê Requebra, ela rebola e bota a bota Essa mulher é uma gatinha, ela é demais Ela chega na antena, me satisfaz E quando ela se habilita pra dançar o tchê, tchê, tchê Requebra, ela rebola e bota a bota pra descer E quando ela mexe, balança a multidão Requebra a cinturinha, rebola, anda até o chão Eu não tô nem aí, eu tô desmatelada Essa gata é muito doida, todo mundo tá ligado Ôê, 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 ôê Nossa Gia nova onda, vem dançar o di-ah, di-in- journey Oh ei, oh ei, ouê, ouê É forrozão vida de gado, vem trazendo pra você Oh ei, oh ei, ouê, ouê Olha só Gia nova onda, vem dançar o di-ah, di-in- journey Oh ei, oh ei, ouê, ouê Olha só Gia nova onda, vem dançar o di-ah, oh ei Para Henrique Cede? Para Henrique Cede? Sa pé cai do cheiro que essa aqui tá estourada Alô Paulo, homens Parque de Vaquejada, Trajola, Serrinha, Bahia, essa galera tá com a gente Rochar, Lealão, Juninho, 2 Vaqueira, Rochar Vaqueira do Brasil, sei Olha aqui, ama seus defeitos, é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude E meu não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinta os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Andes pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Olha aqui, quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Seu corpo acha artificial Seu corpo é perfeito, símbolo natural Você tem algo que até desliga Quanto mais simples, mais bonita a vida Como foi ontem que seja, amanhã Nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Isso é vilões do forró Ei, minha Petrolina Isso é o velho carcará Bora pra quem é, senhor? E oi, mulher, você é linda Essa linda dá sozinha Igual a você não tem E essa flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você toma e faz bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrelando a minha estrada Foi bom eu te conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Mulher, tu és um encanto De todos os filmes romantos Tu és a uma cinda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda Gata daquelas que a morte mata E depois vai e chora com pena Eu sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre a teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Re-amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Eu vou falar pros teus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles vão concordar For contar nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra lhe terem meus braços Tão tenho medo de morrer Isso é vilões do forró Alô, meu Deus do Chiquinho Melhor vaqueiro do Brasil Ei, freguês Abraça o freguês Segura Isso aqui é o velho alto que a caralha Segura Ei, paixão É música nova A gente tá lançando agora Em primeira mão Segura Ei, meu compadre Luiz Essa aqui é pra você Botar no paredão Que aqui é a nossa, viu? Segura o Janaíus Essa aqui é o Julio Beb que chora Bora, meu batera Ei, paixão Sumi no sax Simbora Alô, baiano CDs Alô, carioca CDs História do CD Alô, Thiago Gravações De Recife, tá com a gente É vilões do forró Catavaque já Segura Ei, Teixeira CDs Espaço aqui do Fernando Cacaraz Vem que CD, vim que CD Eu fiz o CD Galera do CD Em Fortaleza Abraço E o Gadegão Simbora do Ré Nosso amor Está mal resolvido Por favor, vê se decida O que quer pra sua vida Se você quer ficar comigo Nosso amor é um caso complicado Por favor, não vá embora Quero te dizer agora Que eu estou apaixonado Por favor, não vá embora Quero te dizer agora Quero te dizer agora Que eu estou apaixonado E aí? Não vá embora, estou te amando E o grande amor não se acaba assim Eu estou no sufoco Eu estou no sufoco De amor quase louco Vivendo assim Não vá embora, estou te amando E o grande amor não se acaba assim Eu estou no sufoco De amor quase louco Bebendo assim Ei, paixão Isso aqui é o meu forró Isso aqui é a minha banda Isso aqui é vilões do forró Alô, China, CD Zé, no Vinícius, gravações Isso aqui é janel, eu sou choro, vaqueiro, ré Ei, Lani, Liseu, bota no paredão Um abraço pra galera aí que apoiaram no Ceará Ei, Atalim, o vaqueiro, ré forte da arte, fita Ei, Cigando Louro, produções Alanda, só numa roda Ei, Atalim, segura aí, irmão Nosso amor está mal resolvido Por favor, vê se decida o que quer pra sua vida Se você quer ficar comigo E aí, meu bacana Nosso amor é um caso complicado Por favor, não vai embora Quero te dizer agora Que eu estou apaixonado Ei, meu Pernambuco Não vai embora Não vai embora, estou te amando De amor, quase louco Tá querendo senta tanta com a gente Segura o vaqueiro, bora Tá querendo um beijo meu que eu sei Mas não vou, não sou seu e de ninguém A gente pode tudo, pode amar, pode se arrepender Só não podia passar tanto tempo sem se ver Bateu logo uma saudade Bateu logo uma saudade das que mata e consome toda a alma Você que judiou, que maltratou meu pobre coração Que bateu descompassado, quase sem razão Iludido, confundido, pensando que tudo isso era amor Agora chora é outra Agora chora é outra, quem não vai querer você sou eu Sei que está arrependida e o problema é seu Mudou o banco a cair fora, não podia mais te esperar E quando aparecer cheia de brengo vindo atrás de mim Nesse dia eu não sei se eu vou estar afim Quero ver pedir um beijo e talvez eu não esteja mais Esperando pra te amar Por isso tá querendo um beijo meu que eu sei Mas não vou, não sou seu e de ninguém Tá querendo um beijo meu que eu sei Mas não vou, não sou seu e de ninguém Agora a história é outra, quem não vai querer você sou eu Sei que está arrependida e o problema é seu Mudou o banco a cair fora, não podia mais te esperar E quando aparecer cheia de brengo vindo atrás de mim Nesse dia eu não sei se eu vou estar afim Quero ver pedir um beijo e talvez eu não esteja mais Esperando pra te amar Por isso tá querendo um beijo meu que eu sei Mas não vou, não sou seu e de ninguém Tá querendo um beijo meu que eu sei Mas não vou, não sou seu e de ninguém Tá querendo um beijo meu que eu sei Mas não vou, não sou seu e de ninguém Tá querendo um beijo meu que eu sei Mas não vou, não sou seu e de ninguém Vida de gado Vida de gado O vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado Viva no mundo largado Vivendo a desilusão Quando pega a sua cela Ele logo lembra dela Que é a sua paixão Monta logo em seu cavalo Monta logo em seu cavalo E manda saltar o gado Pra derrubar boi no chão Vida de gado Vou saudar os meus amigos, colegas de profissão São vaqueiros afamados das quebradas do sertão Começando por Recife, Alagoa e Segipe, Ceará e Maranhão Titico e Rafael Silva, vaqueiros do Ceará Patrício lá de Recife, que veio para ficar Já chegou Fábio Tenório, Abel Neto e Gregório Todos do mesmo lugar Ei, 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 ei Vida de gado Carlúcio e Osanã É uma dupla pra frente Vem também, cigano louro Vaqueiro que tá com a gente Ninguém pode duvidar, vilões e o carcará É uma banda diferente Vida de gado É preciso muita sorte Pra se casar hoje em dia Escolher a mulher certa Pra ser sua companhia Formando um belo casal Que casamento é igual Acertar na loteria Vida de gado Segura o vaqueiro Para os vaqueiros mirim Aqui vai o meu abraço Rafael, Patrick e Júlio Neto Que também são bonde e gado São herdeiros de Patrício Dois caba desmatelado É só enchendo 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 e derramando Vou botar um aí Ô seu garçom que eu tô chegando É só enchendo 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 e derramando Vou botar um aí Ô seu garçom que eu tô chegando Alô Guimba Melo Solta no pistolão Que é estranho meu patrão Hoje a noite é festa É assaração E com a mulher É um com o gado É pegação Tá todo mundo doido Tá todo mundo virado Vou botar um grito aí Quem já tiver Embriagado Deixa a cabeça Pra cachaça subir Vamos fazer Vamos fazer Fuso Ô seu garçom Traga mais uma pra mim Que hoje eu quero é beber É só enchendo 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 e derramando Vou botar um aí Ô seu garçom que eu tô chegando É só enchendo 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 e derramando Vou botar um aí Ô seu garçom que eu tô chegando É vilões É vilões do corró Grava no juízo Que o que vende é a voz Meu patrão Hoje a noite é festa É assaração E com a mulher Até um com o gado É pegação Tá todo mundo doido Tá todo mundo virado Vou botar um grito aí Quem já tiver Embriagado Beijo a cabeça Pra cachaça subir Vamos fazer Fuso Ô seu garçom Traga mais uma pra mim Que hoje eu quero é beber É só enchendo 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 e derramando Vou botar um aí Ô seu garçom que eu tô chegando É só enchendo 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 e derramando Vou botar um aí Ô seu garçom que eu tô chegando É vilões É vilões do corró E a onda agora É só enchendo e derramando Patrício Deixa a cabeça Deixa a cabeça pra cachaça subir Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Enchendo Enchendo e derramando Enchendo e derramando Vou botar um aí Ô seu garçom que eu tô chegando Ei, vilões do forró, e o velho carcará, que cheio de derramão Esse é o começo do sucesso, Patrício